Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu queria fazer uma pergunta, mas acho que meio que já passou do assunto. Eu queria perguntar então se os Estados Unidos sabiam que o Talibã iria voltar. Eles sabiam, mas eles não tinham, teve um erro de inteligência e o que existiu foi, acredito eu que o que houve foi, os Estados Unidos devem ter falado para o Talibã e para o governo afegão, negociem um acordo para não haver guerra. E o que o Talibã falou quando os Estados Unidos estavam batendo em retirada foi falar para o governo afegão, vocês devem ter 48 horas, 78 horas para deixar o poder, porque a gente não vai negociar o poder, a gente vai ser o poder. E o que aconteceu foi que o governo afegão aceitou e foi embora. Mais uma vez, por motivos de falta de nacionalismo, falta de interesse político, o Biden falou isso no discurso dele. Não tem como os Estados Unidos manter o Afeganistão soberano sobre um governo que não tem vontade política de continuar existindo e de lutar por essa existência. Às vezes, para você poder manter uma soberania e até mesmo a democracia, você precisa lutar e às vezes até usar a força contra forças que desejam tirar você do poder. Então, por exemplo, quando Hitler subiu ao poder, durante os seis anos da Segunda Guerra Mundial, teve algumas operações de generais alemães que tentaram matar Hitler e tirar os nazistas do poder. Você não faz isso negociando, você faz isso com uso da força, em nome da liberdade e da democracia. Então, existem casos na história, assim. Então, o governo afegão decidiu simplesmente ir embora. O que os Estados Unidos errou, Yasmin, foi achar que isso ia durar três meses, cinco meses e durou 48 horas. Foi na rapidez com que eles tomaram o poder e não dialogaram, né? É, eles tomaram o poder e, assim, tomaram o poder com a ajuda do próprio governo afegão que simplesmente foi embora. Isso não quer dizer que não foi violento. A tomada de poder em si já é violenta. É que nem eu ameaçar que eu vou tomar a sua casa e você foge e não registre. Isso também é violento. Sim. Mas não foi um pouco de inocência, para dizer o mínimo, do Biden? Tipo assim, ei, pessoas, negociem aqui com os terroristas. Então, mas é que, assim, o Biden, ele não tem tempo para ler todos os documentos de inteligência. Então, ele tem um monte de assessores e encabeçados pelo assessor, o National Security Advisor, o conselheiro principal de segurança nacional, que vai juntar todas as informações que são passadas pela inteligência militar e pelo serviço secreto. E vão falar, olha, é isso que a gente está prevendo que vai acontecer. Você quer seguir? E o que ele falou e que, na verdade, deve ter acontecido é o seguinte. A alternativa dos Estados Unidos não era simplesmente voltar atrás. Eles assinaram um acordo com o Talibã. O não cumprimento do acordo geraria uma guerra com o Talibã. O Talibã iria usar da violência para tentar voltar a ter controle. Então, os Estados Unidos iam engajar numa guerra com o Talibã. Em nome de quê, exatamente? Porque esse Al-Qaeda já não estava mais lá. O Bin Laden já foi morto. Lembrando a todos aqui que estão escutando a gente que os Estados Unidos foram para lá não por causa do Talibã, e sim por causa da Al-Qaeda, que estava protegida pelo Talibã. Mas foi por causa da Al-Qaeda. Então, assim, se o Bin Laden não tivesse feito os 11 de setembro, e se a Al-Qaeda não tivesse no Afeganistão, eles provavelmente não teriam entrado lá, assim como eles não invadiram o Irã. Até agora. A gente tem 40 anos da Revolução Islâmica iraniena. Mas aí que os Estados Unidos acabou virando refém de ter invadido lá. Ele resolveu o problema da Al-Qaeda, e aí ele acabou tendo que ficar lá porque a população dependia dos Estados Unidos lá para continuar vivendo. Exatamente. E esse era o grande dilema. Se a gente sair, o pessoal que está aqui vai acontecer o que aconteceu. Existem várias coisas que a gente pode dar de comparativo em relação a isso. Uma força como os Estados Unidos, com a influência e tudo mais que eles têm, você entrar num país, você sair é muito complicado. Você sair, por exemplo, do Japão é muito complicado. Porque existem forças americanas no Japão até hoje. O Japão é soberano. Mas depois que o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, e o Japão era um país muito agressivo, muito agressivo e muito perigoso, assim, dizem até que se não tivesse tido Hiroshima e Nagasaki, a Segunda Guerra Mundial para o Japão tinha durado mais dois anos. E teriam morrido milhões de pessoas. Então, assim, não estou justificando a bomba atômica, mas alguns especialistas falam sobre isso. Aí os Estados Unidos ocupou o Japão, e aí ele explicou para o Japão, olha, vocês perderam a guerra, é dessa forma que vocês vão reconstruir o país para ter uma democracia, e para evitar que existam líderes japoneses que voltem. O Japão era o império, tinha um imperador, era uma ditadura, etc. E a partir daí se tornou uma democracia. Mas isso foi através de ajuda dos Estados Unidos. Só que o Japão tinha uma cultura embaixo disso. Tinha centenas de anos. Tinha união nacional. Tinha uma cultura educacional que podia ser transformada para educar a população, a paz, etc. A Alemanha, mesma coisa. O Afeganistão não tinha isso. Então, assim, eles têm uma certa responsabilidade em relação a isso. É a mesma coisa que ajuda militar. Se eles se comprometem agora, por exemplo, em dar ajuda militar para o Iraque, e eles também tiraram o Saddam Hussein, etc. Existe um governo iraquiano, chiita, agora que é a maioria do país, 60%, e existe um exército e por aí vai. E existem sunitas radicais que fazem atentados contra os chiitas e vice-versa. E os Estados Unidos ainda estão no Iraque e existe muita ajuda militar ao Iraque. Se eles simplesmente retirarem essa ajuda, eles têm uma responsabilidade das consequências que essa ajuda gerou nos últimos 20 anos, nos últimos 18 anos. Se eles tirarem essa ajuda do dia para a noite, o exército iraquiano pode sucumbir e, eventualmente, tudo o que eles fizeram pode cair em mãos de outros. E o que aconteceu agora é que os Estados Unidos venderam muitas armas para o exército afegão. Eles construíram um exército com ajuda americana de 300 mil homens. Muitos fugiram, muitos desertaram, muitos foram embora. E muitas bases afegãs que estavam 100% armadas com armamento americano caíram na mão do Talibã. Então, o Talibã agora está com rifles, antimísseis, tanques, carros, até aviões que eles nem sabem pilotar, porque eles não têm know-how de força aérea, na mão do Talibã. Inclusive, teve uma foto e tinha um avião brasileiro. Então, existe alguma chance de acontecer uma puta guerra ou vai ficar nesse clima tenso para sempre? Olha, se o Talibã não violar, por exemplo, o que foi dito, não atingir pessoas de fora do país, não começar agora a fazer execuções em massa. Por exemplo, se eles pegarem agora... A gente está na idade da internet, então tudo é muito fácil de ser publicado. Até o Talibã conseguir controlar a internet no país vai ser muito difícil. Então, a Coreia do Norte faz isso muito bem. A Coreia do Norte não tem... Nada sai da Coreia do Norte sem que o governo não veja. Mas é porque a Coreia do Norte nunca teve caos. Sempre foi controlado. Então, o Afeganistão, nos últimos 20 anos, tinha internet livre. Então, se alguém twittar de lá, estão executando pessoas nas ruas, vão tirar uma foto, o mundo vai começar a ver isso. E isso não vai pegar bem para o Talibã. Eles estão querendo ganhar legitimidade. Eles não estão querendo que ninguém invada eles. O Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança da ONU, está olhando para o que está acontecendo. Então, diferentemente do que aconteceu no Irã em 79, que teve altas execuções por causa do golpe, que foi feito pelos ayatollahs, eles, eventualmente, vão meio que se comportar um pouco mais agora. Se eles se comportarem em relação a não atingirem objetivos americanos, os Estados Unidos conseguirem tirar todo mundo que pertence ao corpo diplomático e militar do Afeganistão em segurança. inclusive pessoas que não podem ser descobertas. Afegãos que colaboraram com a CIA, colaboraram com o governo afegão, jornalistas, eventualmente, agora uma mulher prefeita que está morrendo de medo que ela vai ser presa pelo Talibã. O Talibã tem repetido nos últimos dois dias que não está perseguindo ninguém, que vai dar aniché para todo mundo. Eu não sei o quanto isso é verdade. Porque assim, eles podem falar X e fazer Z. O Hamas também falou que tem cessar fogo e anteontem caiu um foguete em Israel. Então assim, não tem muito em quem confiar, não funciona muito em contrato, naquela região, esse tipo de gente, nesse tipo de cultura, com esse tipo de grupo, com esse tipo de visão fundamentalista da religião, dentro da política. Eles enxergam a realidade de uma forma completamente diferente. Então assim, para eles, a democracia, a liberdade de imprensa, a liberdade das mulheres, é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Eles acham que eles estão fazendo bem para a humanidade. E que nós, aqui no Ocidente, de forma livre, estamos transformando a sociedade em um lugar ruim. E é isso que é o problema. Se eles começarem a violar os direitos humanos muito, de forma a chocar o mundo, eu acredito que possa haver alguma intervenção pontual.